Presidência da República Casa Civil subchefia para assuntos jurídicos. Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015. Mensagem de veto. Altera as leis nos 9.504, de 30 de setembro, de 1997, 9.096, de 19 de setembro, de 1995, e 4.737, de 15 de julho, de 1965. Código Eleitoral. Para reduzir os custos das campanhas eleitorais. Simplificar a administração dos partidos políticos e incentivar a participação feminina. A Presidenta da República faça o saber que Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. A Presidenta da República faça o saber que Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do 5 do Art. 66 da Constituição, as seguintes partes da lei. Lei nº 13.165, de 29 de setembro, de 2015. Promulgação. Art. 2. Esta lei modifica as leis nos 9.504, de 30 de setembro, de 1997, 9.096, de 19 de setembro, de 1995, e 4.737, de 15 de julho, de 1965. Código Eleitoral. Alterando a legislação infraconstitucional e complementando a reforma das instituições político-eleitorais do país. Art. 2. A lei nº 9.504, de 30 de setembro, de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 8. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho, a 5 de agosto, do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, publicado pela Justiça Eleitoral, publicada em 24 horas em qualquer meio de comunicação. Vírgula Nr. Art. 9. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano antes do pleito, e estar com a filiação deferida pelo partido no mínimo seis meses antes da data da eleição. Vírgula Nr. Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 150%, 150%, do número de lugares a preencher, salvo, e, nas unidades da federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder a 12, nas quais cada partido ou coligação poderá registrar candidatos a deputado federal e a deputado estadual ou distrital no total de até 200%, 200%, das respectivas vagas, e, nos municípios de até 100 mil eleitores, nos quais cada coligação poderá registrar candidatos no total de até 200%, 200%, do número de lugares a preencher, 1, revogado, 2, revogado, ponto, 5. No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos previsto no caput, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 30 dias antes do pleito, Nr. Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto, do ano em que se realizarem as eleições, ponto, 2. A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em 18 anos, hipótese em que será aferida na data limite para o pedido de registro, Nr. Art. 16. Até 20 dias antes da data das eleições, os tribunais regionais eleitorais enviarão ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo a que concorrem, ou até a data prevista no caput, todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias, e publicadas as decisões a eles relativas, Nr. Art. 18. Os limites de gastos de campanha, em cada eleição, são os definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral com base nos parâmetros definidos em lei, 1. Revogado. 2. O. Revogado, Nr. Art. 18a. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas. Art. 18b. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o pagamento sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico. Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha usando recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à conta do fundo partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na forma estabelecida nesta lei, Nr. Art. 22. 1. I. Acatar, em até três dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e a cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção. I. Encerrar a conta bancária no final do ano da eleição, transferido a totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção indicado pelo partido, na forma prevista no art. 31, e informar o fato à justiça eleitoral. 2. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para prefeito e vereador em municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário, Nr. Art. 22. Os candidatos estão obrigados à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. 2. O cumprido o disposto no 1 deste artigo e no 1 do Art. 22, ficam os candidatos autorizados a promover a arrecadação de recursos financeiros e a realizar as despesas necessárias à campanha eleitoral. Nr. Art. 23. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. I. Revogado. I. Revogado. I. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta lei para o cargo ao qual concorre. Ponto. 7. O limite previsto no 1 não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80 mil. R$ 80 mil. Nr. Art. 24. X. E. Vetado. 1. 2. O. Vetado. 3. O. Vetado. 4. O partido ou candidato que receber recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não identificada deverá proceder à devolução dos valores recebidos ou, não sendo possível a identificação da fonte. Transfere. Luz para a conta única do Tesouro Nacional. Nr. Art. 24. A. Vetado. Art. 24. B. Vetado. Art. 24. C. O limite de doação previsto no 1 do Art. 23 será apurado anualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 1. O Tribunal Superior Eleitoral deverá consolidar as informações sobre as doações registradas até 31 de dezembro, do exercício financeiro a ser apurado, considerando, e, as prestações de contas anuais dos partidos políticos, entregues à Justiça Eleitoral até 30 de abril, do ano subsequente ao da apuração, nos termos do Art. 32 da Lei no 9.096, de 19 de setembro, de 1995, e, as prestações de contas dos candidatos às eleições ordinárias ou suplementares que tenham ocorrido no exercício financeiro a ser apurado. 2. O Tribunal Superior Eleitoral, após a consolidação das informações sobre os valores doados e apurados, encaminhá-las à Secretaria da Receita Federal do Brasil até maio 30, do ano seguinte ao da apuração. 3. A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho, do ano seguinte ao da apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à aplicação da penalidade prevista no Art. 23 e de outras sanções que julgar cabíveis. Art. 28. 1. As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes. 2. As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo próprio candidato. 4. Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela justiça eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores, internet, e, os recursos em dinheiro recebidos para em até 72, 72, horas de seu recebimento. E, no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do fundo partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. 6.1. E, doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. 7. As informações sobre os recursos recebidos a que se refere. 4. Deverão ser divulgadas com a indicação dos nomes, do CPF ou CMPJ dos doadores e dos respectivos valores doados. 8. Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem. Quando for o caso, desde que informados os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim, 9. A justiça eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas para candidatos que apresentarem movimentação financeira correspondente a, no máximo, R$ 20 mil, atualizados monetariamente, a cada eleição, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE ou por índice que o substituir. 10. O sistema simplificado referido no 9 o deverá conter, pelo menos, e, identificação das doações recebidas, com os nomes, o CPF ou o CMPJ dos doadores e os respectivos valores recebidos, e, identificação das despesas realizadas, com os nomes e o CPF ou o CMPJ dos fornecedores de material e dos prestadores dos serviços realizados, e, registro das eventuais sobras ou dívidas de campanha. 11. Nas eleições para prefeito e vereador de municípios com menos de 50 mil eleitores, a prestação de contas será feita sempre pelo sistema simplificado a que se referem os 9 e 10. 12. Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência dos partidos e, na prestação de contas dos partidos, como transferência aos candidatos, sem individualização dos doadores, nr. Art. 29. I. Revogado. I. Resumir as informações contidas na prestação de contas, de forma a apresentar demonstrativo consolidado das campanhas. Ponto. I. V. Havendo o segundo turno, encaminhar a prestação de contas, referente aos dois, dois, turnos, até o vigésimo dia posterior à sua realização. I. Revogado. Vírgula nr. Art. 30. I. A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até três dias antes da diplomação. Ponto. IV. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar do candidato as informações adicionais necessárias, bem como determinar diligências para a complementação dos dados ou o saneamento das falhas. V. Havendo indício da decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos caberá recurso ao órgão superior da Justiça Eleitoral, no prazo de três, três, dias, a contar da publicação no Diário Oficial. Vírgula nr. Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto, do ano da eleição. Ponto. IV. Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro elegível, em tamanho não inferior a 30%, 30%, do nome do titular. Vírgula nr. Art. 36. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção ou a pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. I. A realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos. V. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. V. A realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas das prévias partidárias. I. É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. II. Nas hipóteses dos incisos e a vida do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. III. O disposto no II. Não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão. NR. Art. 37. Nos bens cujos dependa de cessão ou permissão do poder público, o que é ele pertenção, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive bichação, inscrição à tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. II. O em bens particulares, independe de obtenção de licença municipal e de autorização da justiça eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral, desde que seja feita em adesivo ou papel, não exceda a 0,5 m², 0,5 m², e não contraria a legislação eleitoral, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no 1,NR. Art. 39. 9a. Considera-se carro de som, além do previsto no 12, qualquer veículo, motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário. 1. A partir de 30 de junho, do ano da eleição, é vedado, ainda, às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição da multa prevista no 2 e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Art. 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, sendo assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação superior a 9 deputados, e facultada a dos demais, observado o seguinte. . 5. Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definam o número de participantes, que obtiverem a concordância de pelo menos 2 3 2 terços dos candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2 3 2 terços dos partidos ou coligações com candidatos aptos, no caso de eleição proporcional, NR. Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no Art. 57 reservarão, nos 35 dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo. 1. I. A. Das 7 horas às 7 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 12 horas às 12 horas e 12 minutos e 30 segundos. No rádio. B. Das 13 horas às 13 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 42 minutos e 30 segundos. Na televisão. I. A. Das 7 horas e 12 minutos e 30 segundos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 12 minutos e 30 segundos às 12 horas e 25 minutos. No rádio. B. Das 13 horas e 12 minutos e 30 segundos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 42 minutos e 30 segundos às 20 horas e 55 minutos. Na televisão. I. Nas eleições para senador. As segundas, quartas e sextas-feiras. A. Das 7 horas às 7 horas e 5 minutos e das 12 horas às 12 horas e 5 minutos. No rádio. Nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço. B. Das 13 horas às 13 horas e 5 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 35 minutos. Na televisão. Nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço. C. Das 7 horas às 7 horas e 7 minutos e das 12 horas às 12 horas e 7 minutos. No rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por dois terços. D. Das 13h às 13h07min e das 20h30min às 20h37min. Na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por dois terços. E V. A. Das 7h05min às 7h15min e das 12h05min às 12h15min. No rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço. B. Das 13h05min às 13h15min e das 20h35min às 20h45min. Na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço. C. Das 7h07min às 7h16min e das 12h07min às 12h16min. Na TV, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por dois terços. das 7h16min às 7h25min e das 12h16min às 12h25min. No rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por dois terços. D. Das 13h16min às 13h25min e das 20h46min às 20h55min. Na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por dois terços. V. Nas eleições para prefeito, de segunda a sábado. A. Das 7h às 7h10min e das 12h às 12h10min. No rádio. B. Das 13h às 13h10min e das 20h30min às 20h40min. Na televisão. V. Ainda nas eleições para prefeito e também nas de vereador, mediante inserções de 30 e 60 segundos. No rádio e na televisão. Totalizando 70 minutos diários. De segunda feira a domingo. Distribuídas ao longo da programação veiculada entre as 5h e as 24h. Na proporção de 60%, 60% para prefeito e 40%, 40% para vereador. 1. Somente serão exibidas as inserções de televisão a que se refere o inciso V e do 1 nos municípios em que houver estação geradora de serviços de radiodifusão de sons e imagens. 2. E 90%, 90%, distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerados, no caso de coligação para eleições majoritárias. O resultado dá soma do número de representantes dos seis maiores partidos que a integrem, nos casos de coligações para eleições proporcionais. O resultado dá soma do número de representantes de todos os partidos que a integrem. E 10%, 10%, distribuídos igualitariamente. 9. As emissoras de rádio sob responsabilidade do Senado Federal e da Câmara dos Deputados instaladas em localidades fora do Distrito Federal são dispensadas da veiculação da propaganda eleitoral gratuita dos pleitos referidos nos incisos I, V do 1, NR, Art. 51. Durante os períodos previstos nos Artes 47 e 49, as emissoras de rádio e televisão e os canais por assinatura mencionados no Art. 57 reservarão, ainda, 70 minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em inserções de 30 e 60 segundos, a critério do respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação, e distribuídas, ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, nos termos do 2 do Art. 47, obedecido o seguinte, ponto, e, revogado, e, a distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as 5 e as 11 horas, as 11 e as 18 horas, e as 18 e as 24 horas, vírgula, NR, Art. 52. A partir do dia 15 de agosto, do ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de televisão para elaborar em plano de mídia, nos termos do Art. 51, para uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a todos participação nos horários de maior e menor audiência, NR, Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados a propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no 2U, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jinglis, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que tratam o do Art. 53, que poderão dispor de até 25%, 25%, do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trocagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais, 1U, 2U será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas nas quais ele, pessoalmente, exponha, I, realizações de governo ou da administração pública, I, falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral, I, atos parlamentares e debates legislativos, NR, Art. 57A, é permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto, do ano da eleição, NR, Art. 58, 1U, ponto, IV, a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet, ou em 72, 72, horas, após a sua retirada, Vírgula, NR, Art. 59A, vetado, Art. 59A, no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado, de forma automática e sem contato manual do eleitor, em local previamente largado, promulgação, parágrafo único, o processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e exibido pela urna eletrônica, promulgação, Art. 73, ponto, VI, realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que cedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito, Vírgula, NR, Art. 93, o Tribunal Superior Eleitoral poderá, nos anos eleitorais, requisitar das emissoras de rádio e televisão, no período de um mês antes do início da propaganda eleitoral a que se refere o Art. 36 nos três dias anteriores à data do pleito, até dez minutos diários, contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados, para a divulgação de comunicados, boletins e instruções ao eleitorado, NR, Art. 93, o Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre 1 de abril e 30 de julho, dos anos eleitorais, promoverá, em até cinco minutos diários, contínuos ou não, requisitados as emissoras de rádio e televisão, propaganda institucional, em rádio e televisão, destinada a incentivar a participação feminina na política, bem como a esclarecer o cidadão sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro, NR, Art. 94, ponto, 5, nos tribunais eleitorais, os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão intimados para os feitos que não versem sobre a caçação do registro ou do diploma de que trata esta lei por meio da publicação de edital eletrônico publicado na página do respectivo tribunal na internet, iniciando-se a contagem do prazo no dia seguinte ao da divulgação, NR, Art. 96, ponto, 11, as sanções aplicadas à candidata em razão do descumprimento de disposições desta lei não se estendem ao respectivo partido, mesmo na hipótese de esse ter se beneficiado da conduta, salvo quando comprovada a sua participação, NR, Art. 96b, serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciê-las o juiz ou o relator que tiver recebido a primeira. Um ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. 2. Se proposta a ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior na instância em que ele se encontrar, figurando a parte como lites com sorte no feito principal. 3. Se proposta a ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de outras ou novas provas. Art. 6. A contratação de pessoal para a prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratantes, aplicando, se a pessoa física contratada ou disposto na linha H do inciso V do Art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho, de 1991, parágrafo único, não se aplica aos partidos políticos, para fins da contratação de que trata o caput, ou disposto no parágrafo único do Art. 15 da Lei no 8.212, de 24 de julho, de 1991, nr. Art. 3. La Lei no 9.096, de 19 de setembro, de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 7u. 1. Só é admitido o registro do Estatuto de Partido Político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove, no período de dois anos, o apoiamento de eleitores não filiados a partido político, correspondente a, pelo menos, 0,5%, 5 décimos por cento, dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos Estados, com um mínimo de 0,1%, 1 décimo por cento, do eleitorado que haja votado em cada um deles. Art. 22. A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. Parágrafo único, consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses. I. Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. I. Grave discriminação política pessoal. I. I. Mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. Art. 32. 3. O revogado. 4. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário. No prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. 5. A desaprovação da prestação de contas do partido não ensejará sanção alguma que o impeça de participar do pleito eleitoral. N. R. Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os despendios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas. I. Obrigatoriedade de designação de dirigentes partidários específicos para movimentar recursos financeiros nas campanhas eleitorais. I. Revogado. I. Relatório financeiro, com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados. I. V. Obrigatoriedade de ser conservada pelo partido, por prazo não inferior a cinco anos, a documentação comprobatória de suas prestações de contas. V. Obrigatoriedade de prestação de contas pelo partido político e por seus candidatos no encerramento da campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouralia do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados. I. A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia. V. R. R. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%, 20%. 2. A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis partidários. 3. A sanção a que se refere o caput deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 a 12 meses, e o pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário, desde que a prestação de contas seja julgada, pelo juiz ou o tribunal competente, em até 5 anos de sua apresentação. 9. O desconto no repasse de cotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as eleições. 10. Os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que informados os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim. 11. Os órgãos partidários poderão apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da justiça eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de contas. 12. Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas. 13. A responsabilização pessoal civil e criminal dos dirigentes partidários decorrente da desaprovação das contas partidárias e de atos ilícitos atribuídos ao partido político somente ocorrerá se verificada a irregularidade grave e insanável resultante de conduta dolosa que importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido. 14. O Instituto ou Fundação de Pesquisa e de Doutrinação e Educação Política não será atingido pela sanção aplicada ao partido político em caso de desaprovação de suas contas, exceto se tiver diretamente dado causa à reprovação. N.R. Art. 37A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto perdurará a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. Art. 39. 3. As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta do partido político por meio de I. Cheques cruzados nominais ou transferência eletrônica de depósitos. I. Depósitos em espécie devidamente identificados. I. Mecanismo disponível em sítio do partido na internet que permita inclusive o uso de cartão de crédito ou de débito e que atenda aos seguintes requisitos. I. Identificação do doador. I. Emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. I. Art. 41A. E 5%, 5%, serão destacados para a entrega, em partes iguais, a todos os partidos que atendam aos requisitos constitucionais de acesso aos recursos do fundo partidário. I. Art. 44. I. Na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer título, observado, do total recebido. Os seguintes limites. I. 50%. 50% para o órgão nacional. I. 60%. 60% para cada órgão estadual e municipal. V. Na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, criados e mantidos pela Secretaria da Mulher do respectivo partido político, inexistindo a secretaria, pelo Instituto ou Fundação de Pesquisa e de Doutrinação e Educação Política de que trata o inciso. I. V. Conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado um mínimo de 5%, 5%, do total. V. No pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente filiado. V. I. No pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e lanchonetes. V. O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá transferir o saldo para a conta específica, sendo vedada sua aplicação para a finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%, 12 inteiros e 5 décimos por cento, do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma finalidade. V. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso V poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido. V. A critério da Secretaria da Mulher ou, inexistindo a Secretaria, a critério da Fundação de Pesquisa e de Doutrinação e Educação Política, os recursos a que se refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no 5, NR, Art. 45, ponto. V. Promover e difundir a participação política feminina, dedicando às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado um mínimo de 10%, 10%, do programa e das inserções a que se refere o Art. 49, Nr, Art. 49. Os partidos com pelo menos um representante em qualquer das casas do Congresso Nacional têm assegurados os seguintes direitos relacionados à propaganda partidária. I. A realização de um programa a cada semestre, em cadeia nacional, com duração de A. 5 minutos cada, para os partidos que tenham eleito até 4 deputados federais. B. 10 minutos cada, para os partidos que tenham eleito 5 ou mais deputados federais. I. A utilização, por semestre, para inserções de 30 segundos ou 1 minuto, nas redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais, do tempo total de A. 10 minutos, para os partidos que tenham eleito até 9 deputados federais. B. 20 minutos, para os partidos que tenham eleito 10 ou mais deputados federais. Parágrafo único. A critério do órgão partidário nacional. As inserções em redes nacionais referidas no inciso e do caput deste artigo poderão veicular conteúdo regionalizado, comunicando-se previamente o Tribunal Superior Eleitoral. N. R. Art. 4. A lei do 4.737, de 15 de julho, de 1965, Código Eleitoral, passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 7U. 4. O disposto no inciso V do 1 não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil. N. R. Art. 14. 3. O da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juizes nos tribunais eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge ou o parente com sanguíneo ou afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. N. R. Art. 28. 4. As decisões dos tribunais regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diploma somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. 5. No caso do 4. Se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o suplente da mesma classe. N. R. Art. 93. O prazo de entrada em cartório ou na secretaria do tribunal, conforme o caso de requerimento de registro de candidato a cargo eletivo terminará, improrrogavelmente, às 19 horas do dia 15 de agosto, do ano em que se realizarem as eleições. 1. Até 20 dias antes da data das eleições, todos os requerimentos, inclusive os que tiverem sido impugnados, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias, e publicadas as decisões a eles relativas. 2. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos serão realizadas, no máximo, até 5 de agosto, do ano em que se realizarem as eleições. N. R. Art. 108. Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10%, 10%, do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do Art. 109, N. R. Art. 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários em razão da exigência de votação nominal mínima que se refere o Art. 108 serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. I. Dividir-se a um número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número de lugares definido para o partido pelo cálculo do quociente partidário do Art. 107, mais um, cabendo ao partido ou coligação que apresentar a maior média um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima. I. Repetir-se as regras serão distribuídas aos partidos que apresentem as maiores médias. I. O preenchimento dos lugares com que cada partido ou coligação for contemplado far-se a segunda ordem de votação recebida por seus candidatos. II. O somente poderão concorrer à distribuição dos lugares os partidos ou às coligações que tiverem obtido quociente eleitoral. N. R. Art. 112. Parágrafo único. Na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista pelo Art. 108. N. R. Art. 224. . III. A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. IV. A eleição a que se refere o III. O III. Ocorrerá a expensas da Justiça Eleitoral e será I. Indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis meses do final do mandato. I. Direta, nos demais casos, N. R. Art. 233. Aos eleitores em trânsito no território nacional é assegurado o direito de votar para Presidente da República, Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital em urnas especialmente instaladas nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. O exercício do direito previsto neste artigo sujeita-se à observância das regras seguintes. I. Para votar em trânsito, o eleitor deverá habilitar-se perante a Justiça Eleitoral no período de até 45 dias da data marcada para a eleição, indicando o local em que pretende votar. I. Aos eleitores que se encontrarem fora da unidade da Federação de seu domicílio eleitoral somente é assegurado o direito à habilitação para votar em trânsito nas eleições para Presidente da República. I. Os eleitores que se encontrarem em trânsito dentro da unidade da Federação de seu domicílio eleitoral poderão votar nas eleições para Presidente da República. I. Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital. II. Os membros das Forças Armadas. Os integrantes dos órgãos de segurança pública que se refere o art. 144 da Constituição Federal, bem como os integrantes das guardas municipais mencionados no 8 do mesmo art. 144, poderão votar em trânsito se estiverem em serviço por ocasião das eleições. III. As chefias ou comandos dos órgãos a que estiverem subordinados os eleitores mencionados no 2 o enviarão obrigatoriamente à Justiça Eleitoral, em até 45 dias da data das eleições, a listagem dos que estarão em serviço no dia da eleição com indicação das sessões eleitorais de origem e destino. IV. Os eleitores mencionados no 2 o, uma vez habilitados na forma do 3 o, serão cadastrados e votarão nas sessões eleitorais indicadas nas listagens mencionadas no 3 o independentemente do número de eleitores do município. N. R. Art. 240. A propaganda de candidatos a cargos eletivos somente é permitida após o dia 15 de agosto, do ano da eleição. Vírgula N. R. Art. 257. I. II. O recurso ordinário interposto contra a decisão proferida por juiz eleitoral ou por tribunal regional eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo. III. O tribunal dará preferência ao recurso sobre quaisquer outros processos, ressalvados os de abescorpos e de mandado de segurança. N. R. Art. 368. A. Aprova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato. Art. V. O limite de gastos nas campanhas eleitorais dos candidatos às eleições para Presidente da República, Governador e Prefeito será definido com base nos gastos declarados, na respectiva circunscrição, na eleição para os mesmos cargos imediatamente anterior à promulgação desta lei, observado o seguinte, e para o primeiro turno das eleições, o limite será de a. 70%, 70%, do maior gasto declarado para o cargo, na circunscrição eleitoral em que houve apenas um turno, b. 50%, 50%, do maior gasto declarado para o cargo, na circunscrição eleitoral em que houve dois turnos, e para o segundo turno das eleições, onde houver, o limite de gastos será de 30%, 30%, do valor previsto no inciso e parágrafo único, nos municípios de até 10 mil eleitores, o limite de gastos será de R$ 100 mil, R$ 100 mil para prefeito e de R$ 10 mil, R$ 10 mil para vereador, ou estabelecido no caput se for maior. Art. VI. O limite de gastos nas campanhas eleitorais dos candidatos às eleições para senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador será de 70%, 70%, do maior gasto contratado na circunscrição para o respectivo cargo na eleição imediatamente anterior à publicação desta lei. Art. VII. Na definição dos limites mencionados nos Art. V e VI, serão considerados os gastos realizados pelos candidatos e por partidos e comitês financeiros nas campanhas de cada um deles. Art. VIII. O caberá à justiça eleitoral, a partir das regras definidas nos Art. V e VI, e dar publicidade aos limites de gastos para cada cargo eleitivo até 20 de julho, do ano da eleição, e, na primeira eleição subsequente à publicação desta lei, atualizar monetariamente, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE ou por índice que o substituir, os valores sobre os quais incidirão os percentuais de limites de gastos previstos nos Art. V e VI, e, atualizar monetariamente, pelo INPC do IBGE ou por índice que o substituir, os limites de gastos nas eleições subsequentes. Art. IX. Nas três eleições que se seguirem a publicação desta lei, os partidos reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5%, 5%, e no máximo 15%, 15%, do montante do fundo partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para a aplicação nas campanhas de suas candidatas. Incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do Art. 44 da Lei no 9.096, de 19 de setembro, de 1995. Art. X. Nas duas eleições que se seguirem a publicação desta lei, o inciso V do Art. 45 da Lei no 9.096, de 19 de setembro, de 1995, será de 20%, 20%, do programa e das inserções. Art. XI. Nas duas eleições que se seguirem a última das mencionadas no Art. X, o tempo mínimo referido no inciso V do Art. 45 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro, de 1995, será de 15%, 15%, do programa e das inserções. Art. XII. Vetado. Art. XII. Até a primeira eleição geral subsequente à aprovação desta lei, será implantado o processo de votação eletrônica com impressão do registro do voto a que se refere o Art. 59 da Lei no 9.504, de 30 de setembro, de 1997, promulgação. Art. XIII. O disposto no 1 do Art. VII da Lei no 9.096, de 19 de setembro, de 1995, no tocante ao prazo de dois anos para a comprovação do apoiamento de eleitores, não se aplica aos pedidos protocolizados até a data de publicação desta lei. Art. XIV. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. XV. Revogam-se os 1 e 2 do Art. X, o Art. XVII-A, os 1 e 2 do Art. XVIII, o Art. XIX, os incisos I do 1 do Art. XXIII, o Art. XII, o Art. XXI, 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 o Art. XXI e o Art. XXI, a da Lei no 9.504, de 30 de setembro, de 1997, o Art. XVIII, o Art. XXIII, o Art. XXIII e os Art. XXVI e o Art. XXI da Lei no 9.096, de 19 de setembro, de 1995, e o 11 do Art. XXII da Lei no 9.430, de 27 de dezembro, de 1996, Brasília, 29 de setembro, de 2015, 194 da Independência e 127 da República, Dilma Rousseff José Eduardo Cardoso Nelson Barbosa Luiz Inácio Lucien Adams. Este texto não substitui o publicado no DOA de 29 de setembro de 2015 e edição extra, asterisco, Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015, altera as leis nos 9.504, de 30 de setembro, de 1997, 9.096, de 19 de setembro, de 1995, e 4.737, de 15 de julho, de 1965 Código Eleitoral. Para reduzir os custos das campanhas eleitorais, simplificar a administração dos partidos políticos e incentivar a participação feminina, a Presidenta da República faz o saber que o Congresso Nacional decreta e o promulgo, nos termos do 5 do Art. 66 da Constituição, as seguintes partes da Lei no 13.165, de 29 de setembro, de 2015, Art. Art. 59A. No processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado, de forma automática e sem contato manual do eleitor, em local previamente largado. Parágrafo único. O processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e exibido pela urna eletrônica. Art. 12. Até a primeira eleição geral subsequente à aprovação desta lei, será implantado o processo de votação eletrônica com impressão do registro do voto a que se refere o Art. 59A da Lei no 9.504, de 30 de setembro, de 1997, Brasília, 25 de novembro, de 2015, 194 da Independência e 127 da República. Dilma Rousseff. Este texto não substitui o publicado no 2º de 26 de novembro de 2015.